Ah, tá bom, seja como você quiser, Miguel. Simplesmente eu já expliquei tudo em que aconteceu. Talvez você tenha vindo aqui e tenha falado que você tenha mudado por nós, porque Miguel não conhece, tá? Agora, celular que nunca tem, também não concorda, porque sempre trabalha com o celular, quer dizer que é só você que liga que o celular não funciona, também não corresponde. Mas pode ser, você acha que é faturado? Então, veja como você quiser. Agora, não tem que ficar com o caso de acertar aqui. Tá. E tenho certeza que esse rádio está indo aqui funcionando bonitinho, porque eu tenho o sistema de testar todo o rádio que sai daqui na frente do cliente. Ligo aqui, só sai, ó, o pessoal só leva o rádio embora depois que dizem que o rádio está funcionando bonitinho. Agora, tem um rosto de coisa que não está batendo. Porque quem falou que levou rádio, rádio não estava funcionando, e era uma coisa que eu sempre, tipo, eu sempre não consegui. E eu, sabe, que é, você estava falando que tentou ligar e era só você. Então, às vezes você errou o número, ou pode ser que quem te passou o número te passou o número errado. Não, o certo é que se torpa esse metade do telefone e não chega em negocio Agora, se você ficar dependendo de toda a vida do telefone pra tentar resolver Eu acho que sinceramente você não vai resolver muita coisa não, meu Porque tem que o telefone viu que você seguiu, pagou o conserto E se viu na posição de ir, tá certo Era só que eu não tenha voltado aqui que eu resolvi pra você Assim como você tem a ética profissional que você disse que tem, eu também tenho Então eu resolveria esse problema pra você que é uma só maior participação Assim como eu já resolvi de muitas e muitas e muitas pessoas Se você perguntar pras pessoas antigas aí, se você quiser alguma referência minha Eu estou muito preparado, mas pergunte pras pessoas antigas aí E as pessoas vão falar de mim Então se você não deu sorte, se você não tem paciência Porque você tentou ligar, então Aumentou o preço da carne, o churrafinho agora está mais caro Eu não vou mais prolongar o assunto Porque, ó, não compensa, é coisa que já se passou já há vários anos Eu não falei bem, eu não tenho, eu não tenho o tempo exato, mas eu sei que faz bastante tempo E eu não tenho paciência, sinceramente não tenho paciência Porque eu não tenho paciência, não é culpa minha Se você tentou ligar e não conseguiu, não é culpa minha Agora eu acho que você, na obrigação de cliente Eu já falei o que aconteceu, você tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu E a gente não vai ficar bastante na mesma coisa não Simplesmente, se você tem ética, eu também tenho E se você tivesse me procurado na época, eu teria resolvido E eu acendo, eu acendo, eu acendo, eu vou te falar Vai no profundo, Miguel Então, originalmente, em primeiro lugar, se a gente já pode falar uma coisa verdade Porque eu não sei o que é o que é esse Mas eu sou o pai, eu sou você, realmente, eu sou o que é esse Eu sou o que é esse, eu sou o que é o que é o que é que eu vou falar E o seu pai está ali, está bem lindo, mas pode deixar o março Eu falo pra ele, eu estou na humanidade, assim, assim E um chamado Aí depois Liguei pra você E aí finalmente está pronto E aí naquele ano Quando eu fui pegar A minha mãe entregou realmente Aconteceu no momento Mas parece que Às vezes Eu não sei se joga normal Aqui não era mais a vez Você está em acertar no momento Música Mas é uma verdade, então quem me atendeu foi seu pai. Seu pai que me atendeu, eu deixei o rádio na mão dele e ele pegou e passou pra você, não sei se foi pra você se tirar essa, não é um pouquinho ou uma coisa mais ou menos parecida. E seu pai também mexeu o rádio, não sei se tem forma de dar o cachete. Mas eu estou deixado pra que você mexer, não é um rádio. E eu peguei o rádio e eu estou expulsado, eu cheguei o rádio, não estava legal, mas eu não sei se você não está, mas eu não estou deixando o rádio. Eu estou deixando o rádio, eu estou deixando o rádio, aí eu caí naquele dia o problema, mas eu estou começando a exploração, e eu estava deixando o rádio, então eu não tenho tempo pra ficar atrás dessa coisa. Eu também deixando pra lá, que é uma coisa que eu não estou fazendo, mas eu estou fazendo falta de fecha, não sei se eu não estou fazendo. Ah, eu também falei, eu não vou deixar de rádio, que eu vou dar a lá, mas eu não estou fazendo. É uma fonte, você vê, mas eu fiz isso, eu não tenho uma fonte também. Porém, o... o... você da mente, você vai me desculpar, cara. Mas quando eu tive uma experiência não muito legal para você, eu me curto, me curto em nenhum momento em dizer. Eu não tenho, eu tenho algo que eu tenho, e se alguém me pergunta hoje, por exemplo, eu me vejo um estudante que na vez, eu não conheço você somente, eu realmente não conheço, mas... Minha voltada, eu vou dar uma armada sobre a arma do outro lado, e o coração que vai passar, eu tenho um estudante que eu não sei lá, mas não estou bem, e eu não me curto falar isso aqui, com quem não me curto falar, eu tenho um mestre, não me curto falar isso, eu não sei, eu vou dar uma cabeça, eu vou dar um dedo no que eu through, eu não sei, eu não sei falar, entendeu? Porque eu não tenho nada, a culpa não tem ninguém, é, mais ou menos assim, entendeu? E sua pessoa começa a ir para esclarecer esse problema aí, eu acho, O que mais dá de comprar? Não tem vocês, não eu. Então, é, sei lá, mas com vocês. Uma prática, uma noite, e ter mais de. Calou, calou, eu tenho certeza que eu não caí em compreensão nenhuma. E agora você está confrontando aí, né, que eu não te coloco. Eu não te coloco mesmo. E então está beleza, está tudo esclarecido aí. Tá ok? Mas o que você estava falando, de um jeito aí, como se você me conhece muito bem, eu não te conheço. Tá, então está descalocido a origem do problema aí. Agora, porque esse telefone não funcionou, eu não sei. A guerra de camisola vai continuar? Eu teria muita ligação, e o camisola não acabou. Então, vai saber o que aconteceu. Então, está explicado aí, ô, Miguel. Está explicado aí, ô, Miguel. Então, é, você tem todo o caminho de falar, que se você quiser, se você gostou, se você não gostou, se você recomenda, se você não recomenda. Então, achei interessante, interessante que eu não sei os fatos aí, porque não estava exatamente com o que eu fiz. Então, falou tudo bom aí pra você, e... É explicado aí, e... E... Fazer coisa aí. Eu expliquei direitinho o que aconteceu pra você, fazer você aceitar o que eu falei ou não, mas eu também, todo o meu direito de entender, porque eu tenho certeza que o que faz aqui está incompletado. É muita coisa que eu tenho que falar com você, você não entrou na época com falta de tempo, e porque o seu telefone não funcionou, não é de família. Um abraço, tchau, e que carece ao Corujas aí pelo espaço. E aí, eu acho que o senhor vai ficar com o seu telefone, porque eu não sei o que eu tenho que falar.